Para o vídeo de hoje, vou utilizar o fio amigurumi na cor preta, uma agulha para crochê, tesoura para acabamentos, agulha de tapeceiro, um pouco de fibra sintética e argola de chaveiro. Nessa parte, utilize a cor preta. Vamos iniciar fazendo o anel mágico e, na sequência, duas correntes. Após fazer a segunda corrente, trabalhe 13 pontos altos dentro do anel mágico, sem contar com estas duas correntes iniciais. Introduz a agulha no primeiro ponto e faça um ponto baixíssimo, fechando esta volta. Inicie com duas correntes e, para esta volta, vamos fazer dois pontos altos para cada ponto da base. Serão, no total, 13 aumentos de pontos altos. Ficaremos com 26 pontos no final. Legenda Adriana Zanotto Agora, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, fechando a volta. Trabalho duas correntes e um ponto alto aqui no primeiro ponto. Na sequência, vamos fazer dois pontos altos no mesmo ponto da base. Vamos seguir fazendo um ponto alto, um aumento por toda a volta. Serão 13 repetições. Trabalho duas correntes e um tempo não são perftigções de política. Mas agora, faz o caminho que fizemos com a volta aqui. Vitria-feirabian humanidade para que nothinguevi essa solução. Forma uma operação natural. Tem de lembrar que não dá para queInganga essa oportunidade. Emagale antes do próprio apoio da Soles mundial. Vamos também, vamos lá. E vamos. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a próxima volta, vamos começar com uma corrente, laço o fio, volto no mesmo espaço e trabalho um ponto médio. Agora, no próximo ponto, faço ponto médio e após fazer estes dois primeiros pontos médios, no ponto seguinte, nós vamos fazer dois pontos médios no mesmo ponto da base. Sigo fazendo dois pontos médios, um ponto para cada ponto. E no ponto seguinte, vamos fazer dois pontos médios. Agora, nós vamos seguir fazendo três pontos baixos, um ponto para cada ponto, segundo ponto baixo, terceiro. E no ponto seguinte, faço um aumento, dois pontos no mesmo ponto. Sigo fazendo, novamente, três pontos baixos, um ponto para cada ponto. No próximo, faço um aumento. E vamos repetir mais uma vez. Faço três pontos baixos, um ponto para cada ponto. E no próximo, um aumento. Então, repetindo um total por três vezes, três pontos baixos, um aumento. E no ponto seguinte, faço dois pontos médios, um ponto para cada ponto. E no ponto seguinte, faço dois pontos médios no mesmo ponto da base. Faço, novamente, dois pontos médios, um ponto para cada ponto. E no próximo ponto, faço dois pontos médios no mesmo ponto. Agora, aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, faço um ponto alto, laço, volto, faço mais um ponto alto no mesmo ponto. Agora, laço por duas vezes, volto no mesmo ponto, busco o fio, laço e tiro de duas em duas alças, fazendo ponto alto duplo. No mesmo ponto da base, vamos fazer mais dois pontos altos. Na sequência, vamos pular um ponto da base, no seguinte, faço ponto baixíssimo. Agora, pulo um ponto, no ponto seguinte, faço dois pontos altos. Laço por duas vezes, volto no mesmo espaço e faço ponto alto duplo. Ainda no mesmo ponto, trabalho mais dois pontos altos. Pulo um ponto, no seguinte, faço ponto baixíssimo. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no total. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no mesmo. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no mesmo. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no mesmo. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no mesmo. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no mesmo. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no mesmo. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no mesmo. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no mesmo. E vamos repetir esta sequência por quatro vezes no mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com o fio na cor branca, vamos fazer o anel mágico, duas correntes e dentro deste anel faço oito pontos altos, sem contar com as correntes iniciais. Legenda Adriana Zanotto E no ponto seguinte, um aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto. Vamos repetir um ponto baixo, um aumento, por quatro vezes no total. Agora nós vamos caminhar com ponto baixo até chegar na outra extremidade da peça. Então, nós vamos fazer ponto baixo entre cinco e seis pontos. Legenda Adriana Zanotto Faço o acabamento e mais uma peça igual a esta. Com o fio na cor amarela, inicio fazendo o anel mágico e na sequência faço seis pontos baixos dentro do anel. Com o fio na cor branca, vamos fazer o anel. Para a segunda volta, vamos iniciar com um ponto baixo no ponto seguinte, faço um aumento. Repito, um ponto baixo, um aumento, por três vezes no total e vamos ficar com nove pontos. Se você preferir, você pode marcar o primeiro ponto da carreira. Com o fio na cor branca, vamos fazer o anel. E para a segunda volta, vamos fazer o anel. Apoio na coitada, vamos fazer o anel. E a polvo, tratando com o mais. E aírescuo steepo, coloca nas novas altas e poundas. Vamos fazer o anel é? E aírescuo, temam aqui. E aírescuo, temam aqui. Para falar, vamos, vamos. E aírescuo SA mo na parte, você lembrar você o que é o optimista. E aírescuador, o que ficou antes? keis é a noel. Csumaz Armousa e o outro, E aírescuo João Visecu, Faço o acabamento, corto o excesso de fio, viro a peça para o lado correto, na sequência faço um ponto baixíssimo, no próximo ponto corto o fio e faço um acabamento. Você pode deixar uma sobra de fio maior para fazer a costura se não quiser colar. Para a parte interna dos olhos eu fiz o anel mágico e três pontos baixos dentro do anel. Na sequência eu vou colar todas as partes, lembrando que você pode costurar se preferir. Coloquei alguns marcadores de pontos bem aqui onde fizemos os pontos altos duplos. Para poder nos ajudar a fazer a união das partes. Então, essa costura é bem simples. Eu vou passar apenas nas alças internas de cada um dos pontos, sempre introduzindo a agulha na mesma direção. Antes de fechar totalmente, coloque um pouco de fibra sintética. Pronto pessoal, esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje, esse pinguim super fofo chamado Batsmaru. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!